Se você ama a Deus, não passe esse vídeo. Você tem um minuto para Jesus? Eu quero fazer uma oração para Deus agora, desfazer toda a inveja, toda a contrariedade. Você vai dar a volta por cima, você vai acertar o alvo, você vai conquistar. Sua vida sentimental e amorosa será edificada, transformada. Já começa clicando nesse coração até ele ficar vermelhinho. Escreve o seu primeiro nome aqui, eu faço o seu pedido de oração. Então, começa a me seguir e é momento de falarmos com Deus. Pai, nós repreendemos toda a inveja, todo o olho grande. Tem gente que já era para estar lá na frente, vencendo, conquistando, prosperando. Tomando posse daquilo que lhe compete como filho e herdeiro de todas as suas promessas. O Senhor deu um domínio, o Senhor deu uma autoridade profética para ela. Mas é tanta luta, tanto deserto, está desafiador, porque ela foi obra de uma inveja, de uma maldição, uma praga, um encantamento. Mas nós desfazemos pela fé agora todos os males. No poderoso nome de Jesus, seja livre da inveja. Meu Deus, tem gente que está acamada, doente, seu cabelo caindo. Quando ela tenta dar um passo para progredir, para crescer, para avançar, ela dá dois, três para trás. Ela não consegue uma vaga naquela posição, meu Pai. Ela não consegue se redestaque na sua vida profissional. Ela não consegue uma oportunidade, uma chance. É tanta inveja, é tanta oposição, é tanta resistência, meu Pai. Mas nós profetizamos agora todas as ricas sortes e bênçãos. A inveja falida, a inveja derrotada. Em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que espraguejaram, todos aqueles que desejaram o seu mal. Todos aqueles que sonharam vendo a sua derrota serão frustrados, envergonhados, confundidos. Porque Deus vai te erguer, Deus vai te levantar. Deus vai restaurar o seu relacionamento. Deus vai abençoar a sua vida sentimental e amorosa. Você vai viver o amor tão sonhado. Deus vai abrir portas para você. É chegado um tempo de realização, de conquista, de portas abertas, de abundância. Você vai viver a melhor fase da sua vida e não ter inveja certa. Deus é contigo para te livrar de toda inveja, de todo olho grande. Você crê, escreve aqui, eu tomo posse. Profetiza, eu vou dar a volta por cima. Meu Deus, me livre de toda inveja. O Senhor te restaure. O Senhor te dê ânimo. O Senhor te dê fé. O Senhor te dê ideias. O Senhor te dê sabedoria, entendimento, força, coragem. Seja renovado agora. Sejam cheios da presença do Espírito Santo agora. Deus, abra as janelas dos céus em seu favor pela fé. Essa inveja agora cai por terra e a vitória chega até você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confirma com seu amém. Clica nesse coração. Já compartilhe com três pessoas. Deus, Deus te abençoe e te livre da inveja.